Nas redes sociais, tanto no Instagram, como no Facebook, no Twitter, enfim, nas redes sociais de uma maneira em geral, uma fotografia tem circulado de maneira intensa. Vários compartilhamentos, curtidas, publicações e comentários. Esta fotografia... Você já viu que essa fotografia chama atenção, porque é o atacante Richarlison do Fluminense, o tricolor do Rio de Janeiro e um jovem da cidade de Cajazeiras, o Francisco, que é mais conhecido como P. Ele mora em uma casa simples aqui na zona sul de Cajazeiras, no bairro São Francisco, ao lado da capela de São Francisco, na zona sul dessa cidade. Nesta casa simples, ele já está aqui, na porta da sua casa, com a camisa do Fluminense, e a gente conversa com ele a partir de agora. Tudo bem, P? Tudo bem. Vendo a fotografia de Richarlison do Fluminense, você acha o Francisco parecido com ele? É parecido, né? Parece ser irmão gêmeo, né? A identificação... É quase a mesma altura entre os dois lá. Aí eu fico imaginando que é como se ele não fosse irmão, né? Por causa que é idético de marro. Bem dizer, igual os dois, né? Vendo pelo rosto de um e do outro, dá pra ver que eles são iguais mesmo. E muito parecidos. Franci Mário, como foi essa brincadeira que se tornou em algo muito real, você colocar essa foto do Richarlison ao lado da fotografia do Pei? Eu achei ele muito parecido com o jogador Richarlison, e resolvi fazer essa brincadeira, joguei na minha rede social, no meu Facebook, e postei perguntando quem achava ele parecido, como eu achei. E aí repercutiu aí na rede social, chego até vocês e graças a Deus tenho sucesso aí com ele. Rapaz, eu não conhecia, né? Eu conheci o Eto, um colega meu, eu trabalhando de gari lá em cima, né? Aí eu passei e ele disse, oxente, tu tá trabalhando de gari? Eu digo, o que foi? Ele disse, eu acostumado com aquele jogador do Fluminense, ó. Eu digo, é, não é brincadeira, mano. Ele disse, eu assisti um jogo, você vê? Eu assisti um jogo. Eu digo, oxe, esse cabalinho não tem condições não, deve ser meu irmão. Então, acho que irmão e o pai devem ter pulado pro Rio de Janeiro lá. Eu fiquei impressionado que eu vejo aquele cabalinho jogando bola lá. Você realmente se achou parecido? Oxe, é irmão, não tem condições não. Ele cabalinho, se não for irmão, é primo, é todo mundo. Aquele cabalinho é meu irmão. Eu acho que é meu irmão que ele cabalinho. E como foi pra você assistir o jogo e se deparar com o Richarlison, que é muito parecido com você? Oxe, eu fiquei emocionado naquele dia. Deu vídeo jogando bola assim. Principalmente naquele que foi o gol. Ele comemorou o gol, eu digo, oxe, mas rapaz, meu irmão fez um gol, e agora? Eu comemorei junto com a ele também, dentro de casa, correndo. Saí correndo dentro de casa e comemorei o gol com a ele. Francisco, e você também é um amante do futebol? Gosto demais de jogar bola. Se eu puder jogar bola de dia, de noite, toda hora eu tô jogando bola, toda hora. Não tem hora ruim pra eu jogar bola, não. Toda hora eu tô jogando bola, de dia, de tarde, de noite. Só rogo com essa camisa aqui, ó. É do meu parceiro Richarlison, Fluminense. Sou fã daquele cara ali, ó. Toda hora. E agora, depois desse contato pela televisão com o Richarlison, adotou o Fluminense como o time do coração? O time do coração. Meu time agora é o Fluminense do coração. Sou fã daquele cara. Se Jesus me ajudar, se eu chegar até do lado dele assim, pra conhecer ele, vou dizer, cara, eu sou teu fã. Eu queria ter só uma oportunidade de estar do lado dele assim, pra dizer, ó, eu sou teu fã, moleque. Você joga demais. O seu sonho é ter um contato pessoal com o Richarlison? Eu, é. Se eu puder, né? Só não posso, porque você sabe. O carro pequeno não chega, né? Mas quem sabe um dia, Deus vai chegar lá e botar eu do lado dele assim. Eu agradeço muito a ele assim, dizer, ó. Muito obrigado aí, cara. Você joga demais. Lá na Paraíba, lá todo mundo diz lá que eu pareço com você. Vou dizer isso aí, ué, do lado dele, né? O Richarlison estivesse assistindo essa sua entrevista. O que você teria pra dizer a ele? Queria que eu tenha pra dizer a ele, eu só dize a ele. Ei, Richarlison, sou seu fã de coração. Qualquer dia, tô do seu lado, vou jogar junto mais você, parceiro. Guarda aí essa mensagem aí, coração aí pra você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.